No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheias de maldade Quanto minha banca dispara e domina a cidade No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me oram cheias de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade Passei por tudo sozinho Mano provei do espinho A vida não só deu carinho Mano fiz tudo sozinho Mano fiz tudo sozinho Mira, tira, erra, me critica nessa sua vida Merda há também que deram pouco Me fudendo pra sua opinião Me fudendo com o psicológico delas Tamo nos git, bit, fish, donos dessa city O mundo gira então nunca desacredite Tipo os cara que me ignoravam a gente chama pra fit É de ler Quem não faz, quer falar de quem fez Não tenho que me sentir culpado Com a falta de atitude de vocês Ok? Acho que sigo trabalhando em prodo mesmo De uma forma diferente, tipo a Katsuki Se estão me invejando no começo Imaginando meu ápice Paro tudo onde passo Sigo com luz nos meus passos Tempo corre e voa Tô sempre os amigos do lado Destaco o time e sigo destacado Não sou meu sonhador do sonho louco Sou um louco de sonho realizado Eu não preciso fazer média só pra ganhar mídia Eu preciso ganhar mídia pra fazer uma média Não existe fórmula pra estourar no jogo Se estaca que tiver a melhor estratégia Meu time é de SB mas também bota fogo Minha vida não se resume em wikipédia De queira um poste e não se puxa Pra rir da cima piada desse bando de comédia Lazer de chefe mas não é só lazer Estouro nas tecas estralando nos fones Certo de fato é um fardo que as que me escolheram São tipo a Selena Gomez Trumpo, grana, mina, pausa pra foto Muda de foco Linha de soco não é suficiente pra bancar o que eu faço Então se disputar nas linhas eu te soco Avisa quem é nois do comando Made in ois um pesadelo Made in chinos inimigo Marca na pele meu selo Fala um pouco menos que eu to saturado Fala mal de mim mas eu to faturando Trefe ta na teca eu to te engolindo E os que fala muito eu to assassinando Oh na na, é meu defeito querer mas o que eu preciso Cê fala mal da minha gang Mas no fundo tu quer gola comigo Eu cometi um delito Lado oeste segue vivo Mano eu sei que eu consigo Por que eu to dando um baile nos meus inimigos Tornando pra ser trap está em Atlanta Tô degustando a minha Fanta Acompanhado da dama mais chique Só Miami Beat me alcança Miami Beat me alcança Tô chique né Tô chique né Tô chique né Sem estresse Não é assim que funciona Baby no flex, só flexiona Só flexiona Lázer de chefe elas fica a vontade Elas me oram cheia de maldade Elas me oram cheia de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade Vencendo Vencendo Agora eu entendo Quando dava errado a culpa era toda minha Agora aqui tá dando certo ela continua sendo Minha, 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 minha Querem, querem, querem meus méritos Sem ter tido nenhum mérito Minha guarda tá alta Minha guarda tá alta Eu não vou me expor Guardando tudo que conquista Enquanto eles só tão guardando rancor Uh, eh, uh, eh Tô ciente, tô ciente, eh, 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 eh Está contente e nunca quis dizer que contente Nove, 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 seis Fazendo tudo que cês não fez Colecionando haters e colecionando ex Fazendo em um minuto que cês não fizeram mês Se eu quiser passar mais seja o passo Já fiz isso mais de uma vez E até se eu quiser falar merda Eu falo merda com mais flow que você Sem papel e sem frustrado Bando te arrumaram Cês não tão ligado mais Saber jogar se eu jogo um dono Estacionando meu hype Se não cê vai se multar Igual o seu som Quando meio louco mano Chape não vejo mais nada Ela vem fazer com o doce mano E eu drop ela pilada Tá roubando a cena Pique George Clooney Jogando e fazendo negócios Cruz Wayne Rooney Logo, logo, Bugatti Verão Em Beverly Hills Fazendo um milhão por som E eu não tô falando de views Esquizofrênico Prefiro ser egocêntrico Do que ser hipócrita Pega todas as contas e hipócrita Que eles não vão entender nada Nada piada, a galera jogada E se ela foi seca contigo Cê não deixa ela molhada Fala da gang e queria ser um de nós Fala da gang e queria ser um de nós Fala da gang e queria ser um de nós